Oi pessoal, como vocês sabem eu também faço beatbox, é uma habilidade que eu tenho, vou tentar aqui mostrar para vocês um pouco, apesar de já não fazer há muito tempo, mas vou tentar fazer aqui para vocês um bocado. Mr. Old. No próximo eu tento fazer mais rápido ainda, espero que gostem.